Quero convidar vocês a abrirem as vossas bíblias em 1 João, localize isto agora, 1 Carta de João Ontem nós fizemos a leitura o tema acerca da nossa semelhança com Cristo, a semelhança de Cristo E nós fizemos a leitura em 1 Carta de João, localize isto na sua bíblia agora Nós fizemos o texto do capítulo de número 2 e quero estender, continuar o que o Espírito de Deus iniciou ontem através da pregação Então ontem fizemos a leitura do capítulo 2, mas não saindo do tema nem do texto proposto, o mesmo texto São uma bênção 1 João capítulo 3 verso 2 Os irmãos que encontraram digam amém Assim está escrito na palavra do nosso Deus Amados, agora somos filhos de Deus E ainda não se manifestou o que haveremos de ser Mas sabemos que quando ele aparecer Haveremos de ser semelhantes a ele Porque nós haveremos de vê-lo assim como ele é Aleluia Jesus Tome seu assento meus irmãos Deus abençoe os pastores que estão aqui a minha retaguarda, a minha esquerda e a direita De igual maneira a todos Uma bênção Sempre bom estar com vocês Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs Nós que somos chamados filhos e filhas de Deus Conhecemos que esta graça não foi nos dada de qualquer maneira Você sabe melhor do que eu que isso nos foi liberado através da cruz do calvário Da descida do Espírito Santo, do véu rasgado, da crucificação do corradeiro de Cristo Jesus E isto que agora repousa sobre nós Não é por causa de nós De fato, a graça é um favor imerecido Ou seja, ninguém merecia receber isto da parte de Deus Muito menos este que vos fala Nem quem ouve, nem quem está no altar Nem quem está na nave da igreja Ninguém na face da terra Merecia-se presente da parte do nosso Deus Mas fato é que nós na limitação da nossa mente Não poderemos compreender O porquê Deus fez isso por nós E eu vou repetir isso que eu acabei de falar Todos nós Na limitação das nossas mentes Não poderemos conseguir compreender nem entender Porquê é que Deus fez isso com cada um de nós Eu desafio a cada um Que está me olhando aqui na nave dessa igreja Ou talvez na internet A subir nesse altar e arrancar o microfone da minha mão Se você tiver a resposta do porquê que Deus te ama Eu desafio você a subir nesse altar aqui agora E eu lhe dou o direito de arrancar o microfone da minha mão Se você conseguir explicar dentro da Bíblia Porquê Deus te ama Se você conseguir me mostrar dentro da palavra O porquê que Ele olhou para alguém como você E decidiu te amar Mesmo com todos os teus defeitos As tuas falhas Os nossos erros Posso lhe ser sincero Não há na Bíblia Explicação do porquê Deus te ama Quando nós lemos a Bíblia de capa a capa O que está escrito dentro da Bíblia é que Deus nos ama E ponto final Mas não explica porquê Ele ama Certa feita eu disse isso a uma irmã E ela disse Não Deus me ama porque amou o mundo de tal maneira E por isso deu o seu filho unigênito Eu disse a ela Não, isso é consequência do amor dEle Não é o motivo nem a causa Porque se Ele não te amasse Não haveria filho unigênito Que tomasse a cruz que é a tua Então tudo o que aconteceu É consequência do amor que Deus tem por você Porquê Deus te ama? Porquê é que Deus te resgatou do inferno? Porquê é que Deus foi lá onde você estava Cinco, dez, quinze anos atrás E com mão forte arrancou você de onde estava Te deu um banho no sangue de Jesus Cristo Te limpou e depois te encheu do Espírito de Deus E te colocou entre os príncipes e princesas do céu aqui esta noite Para poder ouvir a palavra e se alimentar a mesa de papai do céu Porquê Ele fez isso? Porquê é que Ele nos salvou? Com essa pergunta inserida dentro da sua mente E batendo nesta tecla Talvez eu tenha algumas indicações dentro da Bíblia E que não explicaria o porquê Mas explicaria o praquê Ele te salvou E o praquê Ele te limpou? E o praquê Ele te encheu do Espírito? E o praquê Ele te trouxe aqui para dentro da igreja esta noite? Eu sei que eu vou dar uma volta fora do texto Mas eu peço a paciência dos irmãos para nós Construirmos uma ideia E que se você der glória, der glória pela exposição da palavra Olha que engraçado que lá no livro de Gênesis No capítulo de número 1, no capítulo de número 2 e no capítulo de número 3 Nós encontramos a história de Adão e Eva E quando Deus vai criar Adão Você sabe o que está escrito lá Façamos o homem a nossa imagem A primeira lição que fica é que Deus não estava fazendo sozinho Façamos no plural E ao mesmo tempo que Deus não faz sozinho Façamos no plural Olha a indicativa que Ele dá Existirá uma origem Existirá uma base Existirá um padrão Do qual surgirá o homem Ou seja Adão, Eva, eu, você Não viemos de qualquer lugar Já existia algo que inspirou Deus A fazer o que você é hoje E qual foi o algo que inspirou Deus A colocar dois olhos Olho, nariz, boca Duas orelhas A colocar uma cabeça em cima do teu pescoço Duas mãos, dedos, pés E a encher você de espírito, de alma e da presença dele A nossa imagem, disse Deus Quem olha pra você Não vê mais você Quem olha pra você Vê aquele que te criou Quem olha pra nós Não vê apenas alguém de terno, gravata, de saia De máscara no rosto De máscara no rosto Colocada aqui dentro da igreja Não Quem olha pra você Vê Deus na tua vida Vê Jesus brilhando em você Vê o espírito de Deus Transborradando em você Então tu foi criada e criada Pra transmitir Uma mensagem E essa mensagem não pode ser suprimida Eu vou me agulhar dentro disso aqui Porque quando Deus disse E fazemos Ele colocou algumas características Nessa fotografia aí Por exemplo Nós conseguimos discernir que Nós somos animais racionais Concorda comigo sim ou não? Então a nossa diferença pra um gato Pra um cachorro Pra um rato Pra um caramujo Pra um micróbio É que apesar de Esses seres cachorro, gato Serem animais Eles são irracionais Eles são muito mais movidos A sentimentos e a instinto Do que racionalidade Inteligência Pensamento Tomada de decisões Você tá usando uma roupa rosa Azul Branca Preta Porque tu escolheu usar Você tomou banho Porque você decidiu tomar Você colocou o perfume dessa marca Porque você quis colocar Que foi que te obrigou a sentar Nesse lugar aí Por que que não te obrigaram A sentar no banco do meio Ou no banco da ponta Ou lá atrás Ou aqui na frente Porque você tem inteligência Você toma as tuas próprias escolhas E só isso aqui Já dá uma mensagem De umas quatro horas Que muito da nossa vida É escolha nossa Não de Deus Eu vou repetir Isso daqui Porque quando o vaso Tava na mão de Deus Deus é claro E mostrar pra Jeremias O vaso que se quebrou Na mão do oleiro Não foi o oleiro Que quebrou o vaso É o vaso Na sua própria capacidade De tomada de decisões Que se quebra Faz a minha vontade Mas tem gente Que muitas das vezes Diz Não, mas eu Tomo as minhas próprias escolhas Então vai Faz Pisa Vai com Deus E quando a pessoa faz Se quebra toda Aí geralmente vem pra Deus E por que que tu me quebrou Por que que tu deixou isso trancar Por que que você deixou isso acontecer Eu imagino Deus olhando pro céu Eu Quem foi que tomou a decisão Quem foi que foi Na hora que eu disse pra não ir Quem foi que abriu a boca pra falar Na hora que eu mandei trancar Quem foi que trancou Na hora que eu mandei abrir Quem foi que ficou Na hora que eu mandei ir Quem é que foi Na hora que eu mandei voltar Deus nos indica Mas muitas das vezes Somos nós Quem nos quebramos Na mão do oleiro Mas que é uma palavra de vitória É que a mão não é do diabo Ai de nós Se a mão fosse do diabo Mas graças a Deus Que a mão é do oleiro É de Deus Eu vou aplicar algo aqui Que talvez pareça heresia Mas não é Porque dentro das cartas Do novo testamento Paulo indica que A maior derrocada De um ser humano Não é cair Muitas das vezes Nem na mão de Deus Porque cair na mão do diabo Deus livra Cair na mão de Deus Quem é que arranca? Ninguém Mas sabe o que que Paulo fala? A uns Deus entrega Nas próprias mãos E ganha sentido E ganha sentido Uma frase de um pastor Que certa vez Lá no Rio de Janeiro Ele disse Para algumas pessoas O pior diabo Não é o que está no inferno O pior diabo É ela mesma Com as escolhas dela E está na Bíblia Tem uns que Deus Coloca na mão dela mesma E diz Toma conta da tua vida E vê Se para você mesma Tu é o melhor Deus Do que eu sou para você Ih Jesus amado Está na Bíblia Não estou inventando Deus entrega Umas pessoas Na mão delas mesmas Irmão Eu vou botar Minha vida na linha de tiro Se Deus me colocasse Na minha própria mão E eu decidisse Tomar minhas próprias escolhas Eu não estaria Nem mais vivo hoje Graças a Deus Que Deus usou Uns doidos profetas Para dizer Não vai por aí Porque tu vai morrer Não entra nesse caminho Porque tu vai perecer Cuidado com as amizades Porque o diabo Está armando o laço E quando eu estava Indo na minha própria mão Deus foi misericordioso Para fazer comigo E o que faz Com muitas pessoas O que faz Com o vaso E Jeremias 18 O vaso se quebrou Mas o olheiro Olhou e disse Ainda está na minha mão E como ainda está Na minha mão Eu decidi Restaurar Aquilo que ele Aquilo que ele Que ela mesmo Quebrou em si Aí o olheiro vai Desfaz a estrutura Do vaso Dá movimento Na roda Joga aquela Massaroca de barro Com água na roda Pega a mão Molhada E começa A dar Estrutura Forma Como alguém que diz Não é mais O original Porque o original Se quebrou Mas eu estou Restaurando Ah eu cheguei Aonde eu queria Porque quando o vaso Quebra No jardim do Éden Era só Deus fazer Isso aqui Olha para mim Ih vaso Quebrado Ah mas como a olaria Não deixou de ser olaria Por causa dela E o oleiro Não deixa de ser oleiro Por causa do vaso Que se quebra Não tem problema não Quem quebrou Foi o vaso Não foi a olaria A olaria faz outro Quem quebrou Foi o vaso Não foi o oleiro O oleiro faz outro Você não entendeu Que Deus poderia Te pegar Aonde você está Apertar o botão Da lata de lixo Com o pé E fazer assim ó Tchau Vai para o inferno Eu faço outra Eu coloco Eu estou gostando De silêncio Eu coloco outro Jonathan No lugar do Jonathan Eu coloco outro Pastor Wellington Pastor é Pastor Helio Eu coloco outro crente No lugar de cada crente Aqui A pergunta que eu faço é Deus fez isso com vocês Deus te jogou Na lata de lixo Quando a gente rachou Deus nos pegou E colocou no inferno Arranca o microfone Da mão E me explica o porquê Sobe nesse altar E me explica o porquê Que ele te salvou Não sei o porquê Mas sei o pra quê Aleluia Pra quê evangelista Jonathan Carlos Se somos a imagem E a semelhança De Deus E precisamos transmitir Uma mensagem Agora eu quero Começar a pregar Não dá pra transmitir Mensagem Se não há mensagem Na fotografia Eu vou botar Em português Mas claro Eu sou filho Da minha mãe De aconiza Eliane Que está junto De meu pai Pastor João Carlos Dirigindo Congregação Do nosso campo Lá no Rio de Janeiro Dentro da comunidade Da Palmeirinha A igreja É uma benção Eu só estou aqui Hoje falando A vocês E respirando Porque um dia A minha mãe Me concebeu Com meu pai Então eu só tenho vida Porque alguém Que já tinha vida Antes de mim Pastor Wellington Entendeu Transmitiu a vida Deles Pra esse vaso Aqui Então Eu não teria vida Se a minha mãe Não tivesse vida Se o meu pai Não tivesse vida Isso também vale Pro espiritual Não dá pra eu levantar Se eu não estiver De pé Não dá pra eu encher Se eu não tiver Com o que encher Não dá pra eu Dar vida Se já não houver Vida Em mim mesmo O grande problema Deste pensamento É que no jardim Do Éden Este vaso Que Deus havia criado Acaba rachando Rachando como pregador Eu vou Colocar um texto Que parece Que não Não encaixa Dentro desse pensamento Mas Percebam só O que nos afasta De Deus É dinheiro Sim ou não Não O que nos afasta De Deus É casa nova Carro novo Sim ou não Não O que nos afasta De Deus São pessoas Sim ou não Sabe o que nos afasta De Deus Um dia Satanás Estava no céu Ainda não era Satanás E estava diante Da presença De Deus Tinha ouro Mas não foi o ouro Que o corrompeu Era coberto De pedras preciosas Mas não foram As pedras preciosas Que o corromperam Ele estava Com a glória De Deus Sobre si Ele estava Adorando a Deus Na presença De Deus Mas um dia Ele esqueceu Que a vida Que ele tinha Não era dele Que a mensagem Que estava dele Nele Ele não era dele Vou falar uma segunda vez O que estava nele Nunca foi dele Se não é dele Porque é que ele Pega o trono E subirei E serei Semelhante ao altíssimo Ah peraí O que está em tu Não é teu O que está em tu É dele E se ele coloca em você Porque é Satanás Que tu quer tomar Aquilo que é dele Nunca foi nosso Nunca foi teu O que Deus nos dá Não é por causa De nós Satanás Enquanto ainda Não era Satanás Portador da luz Que estava na presença De Deus Sabe o que a Bíblia Fala dele Nos teus negócios Te corrompeste Ah Negócios Mas o que é Que ele estava negociando Era ouro Não Já tinha ouro Era prata Já tinha prata Era pedras preciosas Não Já tinha pedras preciosas Sabe o que ele estava negociando Influência Para separar o reino De Deus Dele E receber de Deus A glória Que só era de Deus Mas Assim como Satanás Quis ser semelhante Ao altíssimo O altíssimo Abateu em sua soberba E sabe qual é a maior Falha E derrocada De uma pessoa Não é ficar rica Milionária Receber ouro Prata Pedras preciosas É começar a achar Que o que tem Tem porque merece Que o que é É porque merece Que aonde está Está porque merece Está Eu vou botar o evangelho As claras Para você hoje Tu não é Tu não merece Tu não pode Se a graça E a glória de Deus Não for contigo Nem subir essa escada Dessa igreja Você sobe Para dar glória Para ele É por causa De Deus Que nós estamos Aqui dentro E se tudo é por ele Para ele E é tudo dele Que a ele Seja dada a glória Que é devida Esta glória Não é nossa Esta glória É dele Se nós somos A imagem Quem está comigo Diga amém Vamos lá Eu disse que estamos Montando um pensamento Se nós somos A imagem A semelhança De Deus Para transmitir Uma mensagem É necessário Receber Esta mensagem Nós já recebemos Na origem Mas você lembra Que eu disse Que somos Vasos Que foram Rachados Que é que Rachou o vaso O que faz Separação entre O homem E Deus Está na Bíblia É o pecado E se alguém Aqui entre vocês Diz que não tem pecado Talvez já pecou E foi perdoado E santificado Mas todos São pecadores 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 Arrependidos Purificados E restaurados Mas isso não arranca O fato De que ainda Somos Pecadores Senão a Bíblia Está errada Todos pecaram E todos Estavam destituídos Da glória De Deus Eu sou pecador E esta é A minha Rachadura Você é pecadora E esta é A rachadura Desse vaso Aí É como se Deus Enchesse o vaso E por esta Rachadura O que Deus Coloca Vaza Era como se Deus Transbordasse O vaso E nesta Rachadura Chamada Pecado Há um vazamento Daquilo que Deus Coloca dentro Então só há Uma possibilidade Após a Restauração Da rachadura E Deus Cobrir de volta Aquilo que Estava aberto Ele precisa Encher Aquilo que Se esvaziou A gente Está chegando Lá Ele precisa Repor Aquilo que Vazou E como é Que ele Repõe Como é Que ele Coloca Como é Que ele Enche Até transbordar Se é Necessário Que isto Que está Aqui Transmita Uma Mensagem Quem estava Aqui ontem Lembra disso O que eu vou Falar Que um vaso Não é cheio Para ele Mesmo Quem lembra Disso Deu glória A Deus E eu Dizia que um vaso Não é cheio Para ele Mesmo Porque o que ele Tem do lado De dentro Não é Para ele E eu Disse Olha para o copo A água que ele Tem não é Para ele É para matar A sede De outro Assim Também são Os vasos O que o vaso Tem não é Para ele É para Restaurar Outros É para Alegrar Outros É para matar A sede De outros Mas não adianta Deus colocar Se vaza Então quando Há restauração E Deus Tapa o buraco Por onde vaza Aquilo que ele Coloca do lado De dentro É necessário Encher de novo Porque senão O vaso Vai entregar o que? Vai transmitir o que? Vai bater no peito E dizer que é vaso Só porque é vaso? Vai vir para a igreja E dizer que é crente Só porque é crente? Vai pisar na terra Chamada santa Só para dizer que pisou na terra Que é santa Eu dizia ontem Que evangelho Que termina em você Perdeu o sentido Porque o evangelho Não é para chegar em você E terminar em você O evangelho Tem que chegar em você Transborradar em você E começar a encher Quem está a sua volta Aleluia Se uma vida Não gera vida Não é vida Se um vaso Não enche outro vaso Então o vaso Perdeu o sentido De ser vaso Vaso não armazena Para ele mesmo Este vaso Precisa transmitir Então enche Deus Então nos reunamos Uma segunda noite E vamos ficar Até as oito e trinta e cinco Olhando para os céus E pedindo Deus Me enche Deus Me enche Deus Me enche Mas espera aí Enche para que Vou repetir a pergunta Não sei por que Mas para que Enche para mostrar Que eu estou cheio Me dá para mostrar Que eu tenho Porque com carinho Se você procurar No Brasil Tu vai encontrar Inúmeras pessoas Que dizem Eu tenho Tem para que não Tem para mostrar Que tem E para apontar Para o outro E dizer Tu não tem mais Eu tenho Olha como eu tenho Olha como eu prego Olha como eu canto Olha como o poder Emana de mim Não está Mas o problema Na nossa geração Não é ser cheia Porque a nossa geração Está cheia Se entrar Alguém Endemoniado Aqui Vou afinte Na cabeça Do endemoniado Para expulsar o demônio É ou não é Está cheio Se entrar um paralítico E pedir oração A igreja Vai orar ou não Está cheia Se Deus derramar a graça Tu sente a glória E chora Sim ou não Estamos cheios Mas cheio para que Só para chorar Só para sentir um arrepio Se for por arrepio O ar condicionado Está ligado Será que não é o ar condicionado Não Só para regalar o olho Oh A glória de Deus Deus não entrega A toa A sua glória E o seu poder Sobre alguém Vou falar uma segunda vez Deus não enche Um vaso A toa Segunda res Capítulo 4 Só tem azeite Enquanto tem vaso Acabou o vaso O azeite também Oh Porque Deus não desperdiça Azeite Tem propósito Para ele encher Para que? Para que é que ele quer te encher Em meia hora? Para que é que ele quer te encher De poder e glória? Vamos para a Bíblia Para responder esta pergunta Deus Sempre quis Quer Se relacionar com os seres humanos Como um pai Anseia ter seus filhos Assim Deus Anseia alcançar Cada pessoa Dentro da cidade De João Pinheiro Não apenas estes que estão aqui Não apenas estes que estão aqui Mas cada um Que tem inteligência Nesta cidade Ainda há de proclamar Estou profetizando Ainda há de proclamar Que só Jesus Cristo É o Senhor Para a glória de Deus Pai E Deus vai fazer isso Neles Através de vocês Não Com carinho Bate no peito Assim ó E diz assim Deus me usa Não Diga Deus Me transborda Diga Deus Alcança João Pinheiro Através da minha vida Diga isso Alcança Essa cidade Através de mim Aleluia Jesus Eu dizia ontem Que nem Jesus Veio para a terra A toa Até o próprio Jesus Cristo De Nazaré Pisou nessa terra Com propósito E o propósito dele Não foi mostrar Que era filho de Deus O propósito dele Foi salvar Quem estava condenado Então alguém Que quer ser semelhante A ele Precisa fazer O que ele fez Entregar a vida Que tem A outros Não deixar a vida Terminar em si Mas Se é necessário Entregar a outros Então é necessário Receber Esta vida Recebemos como Recebemos de onde Recebemos pra que Lembra de quando O Espírito Sentar Cheguei onde eu queria Em Atos dos Apóstolos Capítulo 2 Depois que o véu do templo Se rasga Jesus ressuscita E é assunto a glória Todos estavam reunidos No mesmo lugar De repente Veio do céu Um som Como um vento Impetuoso Invadiu a casa Em que estavam assentados E foram vistas por eles Línguas repartidas Como que de fogo Que pousou sobre Cada um deles E todos foram cheios Do Espírito Santo de Deus Quando você olha Dentro da Bíblia Percebe que Toda vez que a Bíblia Aponta pra Azeite Também aponta Ao Espírito Santo de Deus Numa simbologia Muito clara Será que tu não lembra De Davi Quando recebe Azeite sobre si E o Espírito de Deus Se apodera dele Então quando o azeite É derramado É como se o Espírito de Deus Se apoderasse da pessoa Então já recebemos Uma indicação pra vasos Estes vasos São vasos Pra receber Azeite E esse azeite Transborda Pra poder encher Outros vasos E armazenar azeite Em vasos E mais vasos E mais vasos E mais vasos E outros vasos Jônata Eu quero esse azeite Quer mesmo Quer ser cheia mesmo Então se prepara Abri bem os vossos ouvidos E atinai bem o vosso coração Porque nunca foi dificuldade Pra Deus encher vaso de azeite A dificuldade é o vaso Que está na terra Querer receber azeite Ah lá vai irmão Não há dificuldade Em Deus De encher até as crianças Aqui hoje Sabe qual é a dificuldade? É que Deus não derrama De qualquer jeito Dá pra encher um vaso Que está deitado Sim ou não? Dá pra encher um vaso Que está de cabeça pra baixo Sim ou não? Primeiro Deve haver um posicionamento Do vaso Pra poder receber o azeite Do lado de dentro Então Deus não derrama Em quem não entendeu Como receber o azeite E como é que eu recebo o azeite? Se nós queremos ser a semelhança de Cristo Devamos ser um povo cheio do Espírito Santo Aonde Jesus pregava As multidões paravam pra ouvir a palavra Porque diziam Tem autoridade na palavra dele Aonde Jesus botava a mão Demônios saiam Aonde Jesus pisava O Espírito de Deus o acompanhava Jesus estava cheio Mas cheio até a tampa de transbordar Desbordar de poder e glória Aí você diz Não é porque é filho de Deus Oh desculpa Mas antiga essa Ah Jesus fez o que fez Porque era filho de Deus Aí vem Jesus quebrando todo mundo Quem crê Fará as coisas que eu fiz E maiores ainda Qual é a tua desculpa Pra tá vazio? Se tu tiver cheia do Espírito Jesus quem disse Tu faz até coisas maiores Do que ele fez nesta terra Não sou eu quem estou falando É Bíblia E dando esta volta Pra chegar aonde nós lemos Faz-os a semelhança de Cristo Que estão cheios Em 1 João capítulo de número 2 Verso Capítulo de número 3 Versículo de número 2 Nós lemos que Nós veremos ele como é Ah se você soubesse A profundidade Que existe neste verso Se eu virei como ele é Ainda não vi como ele é Se eu não vi como ele é Eu estou vendo o que? Estou sentindo o que? Estou cheio do que? Se eu ainda não vi ele como ele é Irmãos Posso ser sincero Você sabe que Se um anjo de fogo Da parte de Deus Entrasse aqui dentro Não sobrava um Pra contar a história Ia morrer todo mundo Mas não morre porque ele ia matar Morre porque a glória que está nele Da parte de Deus É tão grande Que ninguém aqui suportaria Se um anjo faz isso Imagine o próprio Deus Pisando com toda a glória aqui dentro Ninguém suporta Teu corpo físico não está preparado Do jeito que está Pra suportar a glória de Deus Na plenitude que ela é O que tu está sentindo agora Ainda não é a glória de Deus Em sua plenitude Do que tu está cheio agora Ainda não é a glória de Deus Em sua plenitude Nós estamos vendo Aquilo que Moisés viu no monte Deus pega Moisés Agora chega onde eu queria Obrigado Jesus Por me trazer até aqui Através do teu espírito Pega Moisés E coloca sobre a rocha E diz Moisés Eu vou passar Com toda a minha Não Mas tu pensa Vai ser a minha Plenitude passando Mas tu não suporta Então vou botar Minha mão Enquanto eu estiver passando A minha mão te tampa Que se Deus tira a mão A glória de Deus Mata Moisés Não porque Que é porque Moisés não suporta Só que A glória de Deus É como Aos olhos humanos Uma luz que brilha O povo que estava de baixo Olhando para cima do monte Pastor Wellington Via a glória de Deus Como uma chama de fogo Que pegava e reluzia Paulo no novo testamento Diz que Ele é o Deus das luzes E os profetas dizem Ele habita entre as luzes Imagine que se ele é luz E coloca as mãos Alguém vai entender Quer ver? Moisés está na sombra Está na sombra Está na sombra Sombra daquilo que há De se revelar Quando Deus passa Deus olha e diz Agora tu vai ver Mas vai ver de costas Tira a mão e vê Deus de costas Mas não vê Deus de frente Porque não suportaria A plenitude da glória de Deus No antigo testamento Víamos através de sombra Só que quando Deus passa Deus tira Moisés De cima da rocha E coloca na penha Sabe o que é penha? Abertura Rocha pequena Um vácuo na rocha Era como se Deus pegasse Moisés E dissesse Agora você e a rocha são um Só que antes No antigo testamento Tu via a sombra Agora a igreja me vê de costas Antes era a sombra Agora melhorou Já é as costas E um dia Quando nós vermos Como ele é Ai eu quero ver esse dia Nós veremos ele Como ele é Ah meus irmãos e minhas irmãs Se eu posso delegar algo Da parte de Deus Como é esperança Aos vossos corações Então guardem isso Até o final das vossas vidas Está chegando a hora De vermos Deus De vermos Deus De vermos Deus Como ele é Minhas irmãs Nós vamos ver Deus face a face Cara a cara Nós vamos ver Deus sentado no trono Com toda a glória Virei o grande rio da vida Claro como um cristal Virei o grande rio da vida Virei a face do meu mestre querido Virei o grande rio da vida E não Cara é E o teu gosto Enfim Não, não Não haverá Mais noite ali Não Nem um clamor Virei o sol Luz de Jesus E Teu gosto Enfim As nações Olharão Pra tua luz E as nações Jamais se fecharão A cidade É de ouro Puro De jaz Péu Seus Puro Além Do rio Azul O morte Choro Tristeza E dor Nunca mais Nunca mais Morte e choro Tristeza E dor Nunca mais Nunca mais Morte e choro Tristeza Tristeza E dor Nunca mais Morte e choro Do rio Azul Morte e choro Morte e choro Amor Morte e choro Morte e choro Morte e choro Obrigado.